Oi gente, essa é a terceira questão da segunda fase da Unesco 2022, terceira questão de física, né? E é a questão 53 da prova, tinha 60 questões. A figura representa um raio de luz monocromático propagando-se pelo ar, N igual a 1, incidindo na superfície de um bloco feito de um material homogêneo e transparente com um ângulo de incidência a 60 graus e refratando-se com um ângulo de refração R. Assim, eu nem comentei nada, porque eu olhei ali o desenho de um raio sendo refratado, uma tabela com ângulos, já não tem nem dúvida do que é esse exercício, né gente? Com certeza é um exercício de refração, ele até falou que tá refratando. E eu gosto muito de ótica, vocês que me acompanham aqui já sabem disso. Então é um exercício fofo, eu resolveria ele feliz se eu tivesse prestando o vestibular pra valer assim. Enfim, e aí então vamos pra pergunta, né? Por enquanto ele não falou nada, ele só falou que tá incidindo com ângulo de 60 graus e formando um ângulo R lá embaixo. Aí ele dá uma tabela com um monte de ângulos estranhos, alguns ângulos conhecidos, né? 30, 45, 60 bonitinhos estão ali. Que bom que ele deu 160, porque a gente tem um 60 lá em cima, isso parece bom. E aí vamos para a pergunta. Sabendo que o ângulo limite de incidência para a refração da luz desse bloco para o ar é de 30 graus, e considerando os valores indicados na tabela, o valor de R, que era aquele ângulo desenhado lá na figura. Quando o ângulo de incidência no ar for 60 graus, é. Então ele vai saber o R, né? Lá do desenho, incidiu com 60, refratou R. Qual é o R? Tá bom, né? Então a gente tem uma relação entre os ângulos. O que nos diz essa relação entre os ângulos é a lei de Snell, nossa querida lei de Snell. N1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração. O N1 é o N do ar, e aí o ângulo de incidência é 60. E o N2 é o índice de refração do bloco, e aí o ângulo é R, que é o que a gente quer saber. Então vamos montar a nossa equação de Snell. O seno de 60 a gente tem. O índice de refração do ar, ele deu lá em cima que é 1. O seno de 60 é só olhar na tabela. Aí a gente tem um problema, porque a gente quer saber o R. Para isso a gente vai descobrir o seno de R, porém a gente não sabe o N do bloco. Então sem N do bloco não tem muito o que a gente consiga fazer, né? O seno de 60 a gente olha ali na tabelinha raiz de 3 sobre 2. Então eu sei que N do bloco vezes seno de R é raiz de 3 sobre 2 vezes 1, que é raiz de 3 sobre 2. Porém, sem N do bloco a gente não vai a lugar nenhum. Então a gente vai ter que usar a outra informação que ele deu, de que o ângulo limite de incidência para a refração da luz desse bloco para o ar ser de 30 graus. O que isso significa? Eu conversei com algumas pessoas que me disseram que não lembraram da fórmula do ângulo de incidência, de outro ângulo limite, né? E, gente, assim, não é uma fórmula muito necessária para vocês decorarem. Se vocês lembrarem o que significa a situação limite, com o Snell você chega na fórmula. É o que eu sempre falo aqui, né? Não precisa ocupar espaço no seu HD do cérebro, no caso, com coisas que você já sabe. Então não precisa decorar uma fórmula que, na verdade, já é uma fórmula que você já sabe. Então, o que eu faço normalmente, porque eu não quero decorar essa fórmula. É lógico que eu decorei com o tempo, né, gente? Mas vamos fingir que eu não decorei. Então vamos pensar para a situação do ângulo limite. A gente tem ali o bloco, representei de novo, né, fora o ar, dentro o bloco, normal. Vem o ângulo de dentro do bloco para o ar, então ele está incidindo lá de baixo, porque ele falou, né? E o ângulo limite só vai existir quando é do N mais para o N menos, e o bloco é o N mais, necessariamente, porque o ar tem aproximadamente o mesmo índice de refração do vácuo, que é o menor possível. Então ele vai ser sempre o N menos. Então ele vem no bloco, e aí a hora que ele vai passar para o lado de lá na situação do limite, ele está no maior ângulo que dá, seria tipo 90, e aí se aumentar mais um pouquinho o ângulo de incidência, ele vai refletir e não mais refratar. Isso chama reflexão total, para quem não olha. Então o limite é quando ele vem com 30 graus, porque ele falou no enunciado, e aí vai a 90 graus, bem ali no limite. Então o ângulo refratado, é o ângulo que o raio refratado faz com a normal, é 90 graus. E aí a gente pode fazer o SNEL para isso, né? O N do bloco vezes seno de 30 é igual ao N do ar, que é 1, vezes o seno de 90, que também é 1. Então a gente vai descobrir o N do bloco, porque seno de 30, a gente olha lá na tabela, é 1. Então o N do bloco vezes 1 é igual a 1 vezes 1, 1 vezes 1 é 1. Aí o N do bloco vezes 1, o N do bloco, o 2 embaixo, vou passar para lá multiplicando, ou vou multiplicar em x, está na mesma. Eu chego que o índice de infração do bloco é 2, e aí eu vou pegar esse valor e jogar lá na outra equação, que era o que faltava, né? Então o raio de 3 sobre 2 é 2 vezes o seno de R. Se a gente descobrir o seno, a gente olha na tabela e descobre o R. Então eu tenho que ver esse 2 e passar ele dividindo do outro lado, é uma possibilidade. Posso pensar em multiplicar em x. Enfim, vocês escolhem o jeito de fazer. Eu vou pegar o 2 que está multiplicando o seno de R e já vou passar ele dividindo junto com o outro 2. Então vai ficar 2 vezes 2 dividindo, que dá 4. Então seno de R é raiz de 3 sobre 4. Olhando na tabela, a raiz de 3 sobre 4, a gente tem o ângulo de 25,6 graus. E essa é a nossa resposta. Então R é 25,6 graus. E é por isso que ele deu a tabela, né? Ninguém é obrigado a saber o número desse. E exatamente diz isso na letra A. E essa é a nossa resposta. Espero que vocês tenham gostado, gente. Até a próxima.